Salmos 7 Senhor meu Deus, em Ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que Ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem é livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se pagai com o mal aquele que tinha paz contigo. Versiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque os pés da minha vida sobre a terra e reduza ao pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na Tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento dos povos, por causa deles, pois volta-te para as alturas. Senhor, julgará os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois Tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo é Deus, que salva os restos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo.